Supralapsarismo Visão calvinista da predestinação, segundo a qual, na ordem lógica dos decretos divinos, Deus decretou a eleição de algumas pessoas e a condenação de outras antes de permitir a queda de Adão. Assim, o decreto da eleição é supralapsarista. No supralapsarismo, o real se recai na forma em que Deus predestinou seres humanos não criados e não caídos, sem ressaltar a humanidade criada e caída, como no caso do sublapsarismo. Consequentemente, a visão do supralapsarista leva à ideia de uma predestinação dupla. Deus escolheu glorificar-se, predestinando certas pessoas para a vida eterna e outras para a condenação eterna. Dicionário de Teologia, Edição de Bolso, Editora Vida Dicionária de Teologia, Edição de Bolso. Obrigado.